Tô sós com peça da Lui Tô sós com peça da Lui Tô sós com peça da Lui Raro o refletivo eu tô achando comum Tô sós com peça da Lui Tô sós com peça da Lui Aê! O último ativo de Matheus e Eduardo começa! O que vocês querem ver? Ganher! Uma pergunta, o que acontece aqui? O cara é DMC! O que acontece aqui? O cara é DMC! O que acontece aqui? O cara é DMC! Ô! 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 Meu pesado, meu pesado Vai ligar com o moleque Você sai de treta E parece que o homem Me pega no trajeto Eu vou falando na periferia Da cabeça, você vai com licrocefalia Ô! Moleque! Você vai ver agora O que falou que eu manda no moleque Você quer falar de mim aqui na batida Para ele falar da minha vida Cuida dessa rima Ô! 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 Liga meu parceiro que eu cheguei pra rimar E hoje na Central Rap sua cabeça vai rolar Vou mandar refluxar, eu falei que ia te humilhar, peraí Seu parceiro, eu vou gastar Tá com uma arminha, uma correntinha vacilão Só que aqui é tipo, só parece um canhão Hoje é muito louco, só falar Duplá de um retardado, nunca aqui vai nos ganhar Ah, eu vou falar no RAP, não vou ganhar de vocês Porque vocês vão é perder É pra ter uma vez aqui na gastação, não é pera, irmão Manda um pouco tanto, sem mancada, você nem se parece com o Kraut E eu sei que você vai no magasim lá com o Bosque Se liga meu parceiro, eu vou mandando sapatinho, como assim Eu falei que ia te humilhar, peraí, você se humilhar sozinho Olha pra quem ele pode falar, vai falar que eu vou pinturar a sua cabeça Olha o cara querendo falar da cabeça dos nanas Quer falar dos caras, mas aqui você falha, foca nessa batalha Deixa o cara lá Quando eu vou mandando sem mancada, se liga nessa parada Aqui eu vou mandando essa rima, é pra ela Sei que a cabeça é grande, mas fala de falar dela Explora, 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 explora Meu parceiro, que agora eu cheguei, ó Tu tá falando aí, porque não vem aqui Não sabe nem de nada Tá ligado, esse é freestyle, isso aqui é sacanagem Nem vou falar, mano Vem aqui Eu tô falando aí, vou falar Eu tô errando, é a pedido Se você me riu, eu tô errando, porque é errando o que você aprende Agora eu fiquei puto e eu vou bater em você Do nada, os caras ficaram puxos e começaram a querer matar o futebol Vamos para a votação, por hora que começou o barulho, porque gostou mais das uvas de Matheus e Eduardo Leozinho GB Leozinho GB Leozinho GB terminaram, Leozinho GB começa, é o segundo round e o que vocês querem ver? Sobren 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 Uou, 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 uou Uou, 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 uou Manda ser mancada, obesando essa é a manha, essa camisa é do Brasil que eu me chamo de Alemanha Uou, uou, uou Uou, uou, uou Falou do Brasil agora é o caos alvoroço, se quiser te impresso ela, mano, deixa de ser invejoso Uou, 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 uou Mano, coloca, vai pisar em mim, vê se você me entende tô aqui na frente, tem peito pra bater em frente Oooooooo!!! Pode ser mancada, esse é proceder Falando pra mim vai encher a empurrada, olha só frente, vai fazer o que? Agora é que pode ser mancada Esse aí eu tenho que ficar na frente, eu bato de frente com você Então esse é proceder Se liga meu parceiro que agora eu vou te falar Se liga que nessa levada eu vou te amassar Se liga meu parceiro, tu me desafiou Se liga aí irmão que nessa batalha, ó Se liga meu parceiro Se liga meu parceiro Se liga meu parceiro Mano, eu vou falando agora Você é parça, vai morrer pra mim agora Porque aqui eu vou focar em você, mano Você vai ver, quero bem falar Eu tô na sua frente, vai fazer o que? Oooooooo!!! Segura o B.O. Mano, eu vou mandando, assim se procede No terceiro round a gente resolve esse B.O. Agora eu vou mandando, bagulho é assim Agora eu vou mandando, hoje eu planejo o seu filho Se liga meu parceiro, eu represento minha quebrada Você só veio aqui pra ver a câmera e virou uma puta safada Uooooooo!!! Uooooooo!!! Uhuuu!!! É legal! É legal! Na moral, moleque, agora eu vou mandando Boa, boa, boa Você sabe que eu mando o meu, do meu lado Pra mim, você é só um arrombado Se liga do meu parceiro, um sonho não realizado Uooooooooo Beleza! Uoooooooo!!! Quarto Uooo!!! Wow, wow, wow! A Cambira da Mistura Ó a panel Ropa, tampouco Ropa, tang. Começou o barulho, mas gostou mais acima. De G.B. Erelzinho. Dupla de MT. De G.B. Erelzinho. Dupla de MT. Dá para vir de boa a caixinha assim? Não, não. Não, não. Não, não. Rapaziada, escuta isso só um momento. Eu queria agradecer a Central Rap e deixar o rimar aqui na roda. Primeira vez rimando, estou travando, mas vai ir. Eu vou, aos poucos eu vou indo. Também agradecer a rapaziada e também rimando a primeira vez. E salva de palmas aí para nós. Valeu. Vamos? Aê. Sem mancar mesmo. Eu sou o direito homem. Mentira. Eu vou chamar o Luizão para uma batalha aí. Está gravando? Está gravando? Está gravando? Aê, Luiz. Vamos estar gravando. Droga, Braia. Bota pra fora. Tão seus compas e da Luiz. Tão seus compas e da Luiz. Tão seus compas e da Luiz. Raro refletivo, eu estou achando comum. Tô sós como peça da Loi Tô sós como peça da Loi Tô sós como peça da Loi Mano, esse é hit, vou lançar mais um